e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação para o seu gta san andreas agora uma modificação do de mapa de gta 5 para san andreas que a nova linha de chegada aqui ó convertida de gta 5 esse start finish que vai alterar a linha de chegada aqui na quando você faz a extreme aqui a corrida extreme de bicicleta vai deixar bem legal também é simples e bem leve compatível com o modo loado e como vocês podem ver eu já até adicionei aqui a pasta direta aqui quando vocês fizeram download tá o autor é o agora é bgf player né eu acho que a michelle alterou o nome então vou deixar sempre bgf play que vocês já vão saber quem é os links do autor é a michelle que ela deve estar dando uma atualizada ele né não sei então tá aí ó esse macaco vai querer me atrapalhar aqui e não morre não miserável e olha aí ó que legal muito bem texturizada a estrutura 3d tá perfeita então já dá pra vocês adicionando aí aos pouquinhos aí vários modificações de mapas aí para o seu gta san andreas convertidos diretamente do gta 5 ficou muito bacana muito top mesmo muito legal beleza então galera então fui